Fala, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto que muita gente tem muita dificuldade, que é apostar em live. Pois é, parece que é simples, mas essa modalidade acaba travando muitos dos apostadores, sejam eles profissionais, intermediários, o pessoal está começando agora. E na verdade não existem muitas regras para se apostar no live, mas existem alguns atalhos, algumas coisas que você pode ordenar para você mesmo, que com isso vai ficar mais fácil de você saber trabalhar durante o live. Eu trouxe três dicas e eu vou te falar um pouquinho sobre essas três dicas e a partir delas você vai descobrindo outros atalhos para seguir a sua carreira dentro do live, beleza? Depois da vinheta então, vai DJ! Vamos lá galera, voltando diretamente agora para o vídeo, eu separei aqui e vou copiar aqui do meu bloco de notas as dicas que eu anotei e vou colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar comigo, beleza? Então vamos lá, a primeira dica é essa daqui, entre no live armado e eu vou explicar para você o que quer dizer isso. Quando a gente está no live, significa que nós estamos com as nossas emoções à flor da pele, a gente está vendo o jogo rolar e a gente está desesperado para tomar a melhor decisão. E tudo isso, o grande problema dado do live nas apostas é que ele mexe muito com o teu psicológico, o teu emocional. Então muitas vezes você sabe o que fazer e acaba não fazendo porque você tem algumas travas que são naturais e isso eu até vou comentar no outro ponto que vai melhorar muito com o tempo. Mas quando você entra armado, significa que você já espera alguma coisa durante o live. Então eu vou te dar um exemplo, vai ter ali o jogo da final da Champions League, por exemplo, vai jogar lá, Bayern de Munique e PSG, PSG e Bayern. E aí você, digamos que você não fez a leitura desse jogo, você não foi lá e não estudou, você não sabe que, por exemplo, o Alfonso Davies vai ter que marcar, sei lá, o Alaba, enfim, você não estudou que o Neymar vai cair para um lado do campo, o Mbappé para o outro e que normalmente quando o PSG sai na frente ele costuma recuar. Ah, estou dando apenas exemplos hipotéticos aqui. Então imagina que você não fez essa leitura e você resolveu ir, simplesmente ligou o computador quando o jogo começou. Fica muito mais difícil de você tomar uma decisão quando você não estudou o jogo no pré-game. Por exemplo, estes cenários a qual eu citei agora, eles vão acontecer rotineiramente durante todos os jogos. E um apostador que já estudou, ele já está esperando, bom, o PSG fez um gol agora, então eu vou esperar que eles recuem. Talvez agora, com eles recuados, não seja uma boa eu apostar no over, por exemplo. Talvez existe uma tendência para under. Ou, por exemplo, eu não vou pegar agora o handicap negativo no PSG mesmo que eles estejam ganhando, eles vão recuar. O oposto também é verdadeiro, né? Quem viu o Bayern na Champions League, viu o Bayern amassar os seus adversários mesmo depois que estava ganhando. Então muitas vezes valia a pena o handicap agressivo no Bayern, como foi diante do Barcelona, por exemplo, fizeram oito gols. Mas quem não tinha essa visão do pré-game, às vezes pode não ter pego nenhum novo handicap agressivo. Então, quando você for tomar aposta no live, você não tem que ir cego. Você tem que saber qual que é o contexto desse jogo. O que esse jogo te traz. Quais são os handicaps que costumam ser cobertos durante a live. Então, por exemplo, olhando para os outros jogos do Bayern, durante as outras lives, o jogo rolando ao vivo, o Bayern costumou cobrir esses handicaps negativos ou não? Então isso é muito importante, né? Como que funciona o over do Bayern de Munique? É uma equipe que abre mão do jogo? Então você tem que ter essa noção. Isso daí é algo que poucos dos apostadores fazem e isso vai diferenciar, isso vai te ajudar muito no momento que você for colocar uma aposta ou não. Então presta muita atenção nesse ponto. O segundo ponto é esse aqui. Esse é um ponto mais teórico do que prático e muito verdadeiro. Apure o seu mindset a cada entrada. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, durante o live é muito comum... Vamos pegar esse mesmo exemplo desse jogo. Você, sei lá, o jogo está 1x1, falta 20 minutos e você entrou no over 2,5, por exemplo. Você precisa de mais um gol no jogo. É muito comum você fazer esse over e aí depois você falar, meu, eu não acredito que eu fiz esse over. O gol não vai sair, cara, que besteira. Isso é falta de mindset. Porque se você colocou o over é porque você estudou, entendeu que aquilo ali tinha valor. E se ele tinha valor, pronto, você não tem que ficar se massacrando. Porque muitas vezes o gol vai sair no último minuto. Muitas vezes o gol vai sair um minuto depois que você colocou a sua entrada. E muitas vezes o gol não vai sair. Então não adianta o sofrimento. Não adianta querer apurar o teu mindset nesse ponto. Ah, fazer bom. Eu agora vou sofrer porque eu coloquei uma aposta que é arriscada. Você tem que fazer as coisas em degrau. O primeiro degrau é você analisar uma entrada. Você analisou e aparece, te deu valor o suficiente, colocou, pronto. O segundo passo é não sofrer emocionalmente. Se você acreditou e entendeu que aquilo tinha valor, tinha valor e pronto. Então esse é o ponto, tá? E o terceiro, terceiro passo, esse aqui é muito importante e pouquíssima gente faz, tá? Muita gente fala pra mim, Danilo, eu tenho problemas em trabalhar com live, não consigo. Mas as pessoas não treinam. E por isso que eu coloco aqui, treine com paperback. Eu vou explicar o que é isso. Quando eu tenho dificuldade em alguma coisa na minha vida, eu vou aprender. Depois que eu aprender, eu vou treinar pra que eu fique cada vez melhor nisso. As pessoas não se dão conta disso, literalmente. Então você tem que fazer o quê? Você não consegue trabalhar no live? Tudo bem. Você não quer colocar o teu dinheiro? Tudo bem. Simule as suas entradas num papel, né? Ah, isso é chato. É chato, mas é o que te dá bagagem. Isso vai te dar casca. Então, por exemplo, esse mesmo jogo. Tudo bem, não faça a tua aposta, mas faça com que isso fosse acontecer. Cria lá um blogabete, faz um paperback, enfim. Escreve na tua planilha, no teu caderno. Coloque uma entrada. E aí não adianta você falar, ah, mas no papel é fácil, na vida real é difícil. Mas se você não fizer no papel, você também não vai fazer na vida real. Então o papel, ele vai te ajudar a te dar um empurrãozinho. Simule suas entradas. Veja, de repente você vai ganhar confiança, assim. Ora, no final do mês, quando você olhar, porra, cara, eu fiz 10 entradas no live no papel. Pô, e eu tô olhando aqui, eu teria feito 5 unidades de lucro. Então por que você não fez no live? Então isso vai te empurrar. Treina, treina isso, né? A prática vai te levar à perfeição. Uma pessoa que não tem coragem de colocar o dinheiro em jogo, pelo menos tem que ter coragem de fazer no papel. Se você não tem coragem nem de fazer no papel, aí o problema é outro. O problema não é relacionado a emocional. É preguiça, é uma série de outros fatores. Então, cara, 3 dicas, tá? Essas 3 dicas vão te fazer forte no live, porque eu uso muito e eu tenho certeza que isso vai te ajudar legal, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o teu like aí. Já chegamos em 140 mil inscritos aqui no YouTube e estamos nos aproximando da marca de 150 mil. Quero agradecer muito o carinho de vocês e pedir pra que vocês continuem se inscrevendo no canal e continuem curtindo os vídeos. Os vídeos têm muitas vezes 5 mil, 10 mil visualizações e mil likes. Então é legal se todo mundo fizer apertar o botãozinho e chegar colocando o seu gostei, o canal vai decolar mais do que já tá aí, beleza? Um grande abraço pra você, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho